Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Vanguard, dessa vez com algumas novidades bem legais pra vocês, principalmente pra quem tem um Playstation 4 ou um Playstation 5, pois a gente já tem as datas de todas as alfas, betas e também da revelação oficial do modo multiplayer do game. Hoje tá rolando a final do COD Champs e já tava programado pra nessa final eles darem um pequeno sneak peek ali, uma pequena prévia do multiplayer em si e junto a isso vieram todas essas confirmações que eu acabei de citar pra vocês. De fundo agora, vocês já tão vendo aí o trailer do novo modo de multiplayer que vai existir nesse game chamado de Champion Hill. Esse modo vem pra substituir o 2v2 ou 3v3 como você preferir, que era o atirador no MW, se eu não me engano no Cold War chama-se Tirotei ou algo assim, mas é o modo gunfight, o 2v2. Mas esse Champion Hill é uma evolução dele, já tinham vazado algumas informações e agora a gente pode falar com mais clareza a respeito. Só que antes de falar do modo, vamos confirmar as datas das alfas e betas, tá? A alfa do jogo vai ser só de Champion Hill, assim como em 2019 a alfa do MW foi só do modo gunfight, esse ano a gente vai ter uma alfa só de Champion Hill. Porém, ela é exclusiva pro Playstation, tanto o Playstation 4 quanto o Playstation 5 e vai rolar no próximo final de semana entre os dias 27, sexta-feira e 29, domingo. Começando e terminando às 2 horas da tarde do horário de Brasília. Você não precisa pré-comprar o jogo pra participar e nem precisa ser assinante da Playstation Plus, você pode ir lá e entrar na sua PSN, baixar e jogar tudo que você precisa, uma conexão com a internet e o console, é claro. O pré-download dessa alfa vai começar já agora no dia 23, ou seja, amanhã, então vai dar pra todo mundo baixar antecipado e a expectativa é que essa alfa tenha em torno de 20 GB mais ou menos, segundo já arquivos vazados. Então, esse é o cenário pra alfa, infelizmente não vai rolar pra PC nem pra Xbox One, isso tudo, claro, se deve devido à parceria que existe entre Sony e Activision, né? Sempre rola aí algumas exclusividades, a alfa costuma ser uma delas. Aí no dia 7 de setembro, né, uma semana ali depois aproximadamente, a gente vai ter a revelação oficial do multiplayer do COD Vanguard, né? Então vai ter provavelmente uma live da Sledgehammer com os desenvolvedores, onde eles vão estar não só mostrando um trailer aí full multiplayer, né, não só do Champion Hill, e também vão estar comentando as decisões deles, apresentando as novidades e coisas assim. E aí, três dias depois, no dia 10 de setembro, começa o Early Access da beta no Playstation. O que é o Early Access? O Early Access é o acesso à beta pra quem fizer a pré-compra do jogo, tá? Então, entre os dias 10 e 13 de setembro, né, vai ser um final de semana, todo mundo que tiver feito a pré-compra do COD Vanguard no Playstation 4 ou no Playstation 5 vai ter acesso à beta. E aí, uma semana depois, no final de semana seguinte, entre os dias 16 e 20 de setembro, rola a segunda beta, que aí é pra todas as plataformas Xbox, PC e Playstation. No entanto, os dois primeiros dias dessa segunda beta são também Early Access pro pessoal do Xbox e PC, ou seja, pra quem fez a pré-compra no Xbox e no PC. Pro pessoal do Playstation, essa segunda beta é inteira free, ou seja, você não precisa fazer a pré-compra pra jogar os 5 dias da segunda beta. Já no Xbox e no PC, sim, você precisaria fazer a pré-compra pra jogar os 5 dias, senão você só vai ter acesso a 3 dias, que seriam os dias 18, 19 e 20, certo? Então, espero ter explicado da melhor maneira possível, como vocês sabem, é um pouco confuso sempre essas datas, mas tem toda essa questão de exclusividade, pré-compra, então fica mesmo uma confusão. E aí, falando um pouquinho sobre o Champion Hill, né, que vocês já viram o trailer aí de fundo algumas vezes. Ele vai ser o substituto, como eu falei, uma evolução do modo 2v2 e 3v3, então a gente vai ter ainda partidas nesse formato, né, de 2 jogadores contra 2, 3 jogadores contra 3, mas temos uns elementos extras. Primeiro que é uma partida de, no mínimo, 16 jogadores, talvez 24, né, porque são 8 times por partida, então se você estiver jogando 2v2, 16 players, se você estiver jogando 3v3, 24 players. E aí vocês são jogados em um mega mapa que possui 4 mini-mapas dentro deles, né, esses mapas são o Airstrip, o Train Yard, o Market e o Curt Yard. E aí os times vão ficar rotacionando entre esses mapas, se enfrentando, todos os 8 times. Não tem loading, segundo o que eles explicaram, você vai de uma partida de um round pra outro, assim, sem precisar carregar mais nada. E aí cada time tem um número de vidas, né, não sei quantas vão ser, sei lá, 5 vidas. E aí se você terminar com o número de vidas do time adversário, aquele time é eliminado, ele não roda mais ali na partida, vai pra casa. E além disso, os times que são eliminados dropam os seus itens e equipamentos, né, então eles vão dropar tudo que eles tinham comprado ou conquistado até ali, como se fosse um Battle Royale mesmo. Você pode ir lá, pegar, trocar o que você quiser, e você vai carregando os equipamentos de uma partida pra outra. Até porque você ganha dinheiro depois de cada partida e pode usar esse dinheiro em umas estações de compra que vão ter por ali pra você comprar coisas como armas, perks, killstreaks e equipamentos. Então tem uma mistura ali, tem um quê de Battle Royale no sentido de você poder se equipar e ir melhorando e ficando mais forte ao longo das partidas e tendo que ser o último time restante, o último time sobrevivente. Inclusive, segundo o post feito no próprio blog da Activision, eles explicaram que a gente vai ter não só acesso aos armamentos, né, nessa alfa já, como também a possibilidade de modificar algumas armas com até 10 attachments, o que confirma o rumor que tava rolando por aí de que a gente teria armas com até 10 attachments nesse Codvanger. Isso vai, de fato, rolar e a gente já vai ter uma prévia disso, aparentemente, nessa alfa. Além disso, né, até pelo próprio trailer, deu pra gente ver um pouco mais, não só das armas em si, né, algumas que vão estar aparecendo, algumas armas clássicas, mas também dos elementos de destruição, né. Deu pra vocês já terem um pouco da noção de o que vai ser destrutível, né, do formato de destruição que vai existir dentro do Codvanger, que é uma parada que eles têm comentado bastante. Dá pra notar que é uma coisa mais Rainbow Six Siege. Ou seja, são alguns locais específicos que você consegue quebrar, que você consegue abrir uma linha de tiro e utilizar ao seu favor. Não é uma destruição nível Battlefield nem nada do gênero. E deu pra ver também um pouco da coloração do game, né, que é uma coisa bem segunda guerra mesmo, pelo menos esses mapas iniciais que eles mostraram e os outfits dos personagens. É uma coisa ali mais voltada pra realidade. Foi uma pegada que a própria Sledgehammer teve lá no início do WW2, depois a coisa vai, né, abrangindo um pouco mais. O próprio MW 2019 foi assim também, mas a gente não deve ter aquelas cores ultra mega vibrantes que a gente costuma ver nos jogos Black Ops, por exemplo. A não ser que os mapas tradicionais de multiplayer sejam muito diferentes desses mapas que a gente tá vendo aí pro Champion Hill. Então é isso, meus gamigos. Essas são todas as novidades que eu tinha pra trazer aqui hoje pra vocês. Não se esqueçam que essa semana, no dia 25, quarta-feira, às duas e meia da tarde, vai rolar a Opening Night Live, que é a cerimônia de abertura da Gamescom. E o COD Vengard já está confirmado lá. Eles vão mostrar a primeira gameplay oficial da campanha. Vou mostrar um trecho ali da campanha pra gente. Pode ser que tenha também algum outro teaser, de repente, de multiplayer. Eu vou estar acompanhando ao vivo essa cerimônia de abertura da Gamescom lá no meu canal da Twitch, em twitch.tv barra. Então já deixa na sua agenda aí, dia 25, nessa quarta, às duas e meia da tarde. Fechado? Eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.